As barrancas de berras caídas, faz barrigo no nosso mar As barrancas de berras caídas, faz barrigo no nosso mar Há umas outras que valem, a vida e paz estão vidas que o meu Deus criou Vejo o céu, a mar e a terra uniu os caboclos, construiu o amor Vejo o céu, a mar e a terra uniu os caboclos, construiu o amor Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que não vai balançar, eu vou muito embora me para brinhar É nessa dança que não vai balançar, eu vou muito embora me para brinhar Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o amor Eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-vindar É nessa dança que meu amor Eu quero ser de um pouco de glória Que vai brilhar É nessa dança que meu amor Eu quero ser de um pouco de glória Que vai brilhar Bate forte o amor Eu quero ser de um pouco de glória